O trem era de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas, não fui eu quem deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando chover Perdi a fala, veio o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Andei, fui até nosso quarto e vi tudo armado Fiquei revivendo nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho d'água caindo no chão Ouvi o espreito, o perfume, os setados cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem peça Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever, não prometo voltar Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem peça Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Alô galera, aqui quem fala o cantor Jonathan Coelho Trazendo pra vocês mais um momento de saudade Nosso encontro de todas as quintas-feiras Com o melhor da nossa música sertaneja Hoje não poderia ser diferente Sucesso de Jean Giovanni Roupa de lua de mel Composição de Carlos Randal e do Dimarco Aqui no Momento de Saudade Você gostou? Compartilhe esse vídeo com seus amigos Que nos ajuda muito Se inscreva aí no canal Deixa aquele like E também nos acompanhe através das redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Fica aí juntinho com a gente Que você não vai ficar de fora de nenhuma novidade Aquele abraço E a gente se encontra semana que vem 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 E a gente se encontra semana que vem